Está no nosso vídeo de hoje ainda falando sobre o meio atacante Alex Teixeira Vi alguns de vocês me perguntando Guilherme, mas o Goiás de fato procurou o Alex Teixeira? Ou foi só uma especulação? Olha, se a gente não tivesse nenhuma informação a respeito disso Até porque quem confirmou essa própria notícia Inicialmente surgiu aqui pela mídia independente, vamos colocar assim Mas houve confirmação, por exemplo, do Globo Esporte Até mesmo em consulta, em contato com o próprio staff do atleta Então existiu sim o interesse do Goiás E mesmo se não tivesse essas informações Quando eu fiz a pergunta para o Lucas Andrino Ontem na coletiva para o pessoal da mídia independente Muito obrigado ao Goiás inclusive novamente pelo convite Ele deu uma risadinha, como se fosse assim De fato aconteceu, não tem como negar isso Então o próprio Lucas Andrino respondeu Que em uma situação hipotética Se o Goiás procurasse o jogador novamente Poderia ainda fechar com o Alex Teixeira Porque ele está livre no mercado Desde o final do ano passado Até perguntei isso para o Lucas Andrino Porque a CBF acaba não deixando isso muito claro E ele próprio respondeu também Nesta minha pergunta Que os jogadores que podem fechar Enquanto a janela de transferências está fechada Encerrou no dia 19 de abril Volta a abrir no dia 10 Aliás, 3 Não, 10 de julho Tá certo? Dentro desse período O Goiás não pode contratar Então ele tem que ir no mercado E contratar atletas que estão livres De janeiro para trás Ou seja, antes da reabertura Da primeira janela do mês de janeiro Bem ali no comecinho do ano Salvo engano agora No dia 16 Então desse período para trás Os jogadores que estão livres O Goiás pode buscar O Alex Teixeira ficou livre do mercado Após não renovar o seu contrato No Vasco da Gama No final do mês de 10 Então essa é uma opção O Alex Teixeira pode ainda fechar com o Goiás Apesar que eu vejo essa situação Como pouco provável Não tenho aqui Como chegar para vocês E cravar Exatamente o único motivo Por que o Alex Teixeira não veio Mas basicamente Foi um desacordo de última hora O jogador provavelmente Quis algo Vamos dizer De Série A Do Campeonato Brasileiro Pode ser uma possibilidade também Até porque em termos financeiros A não ser que o Goiás tenha mudado A sua filosofia Após as contratações Por exemplo Do Thiago Calhari Do David Brás Jogadores caros Mas o salário do Alex Teixeira No Vasco Ele chegava no máximo A 200 mil reais mensais Porque era um contrato De produtividade Mais ou menos 150 mil Com os bônus Jogando direitinho Chegaria no máximo A 200 O que convenhamos Não seria nenhum absurdo Tanto o jogador reduzir A sua pedida para esse ano Quanto também para o Goiás Chegar neste valor Para a temporada de 24 Então o Alex Teixeira Está no mercado Eu faria um esforço Não sei o que aconteceu exatamente Deixaria digamos O orgulho de lado E voltaria a procurar O Alex Teixeira A não ser que o jogador Tenha recusado Enfim Não acho que é o caso Só por estar na Série B Tem 34 anos Não é aquele craque Lá do futebol ucraniano Mas ainda assim Para uma posição precária Dentro do elenco do Goiás Que é esse meia De criação Onde tem só o Regis Ele deve ficar Mais umas 3 semanas Fora dos gramados ainda Um jogador como o Alex Teixeira Acho que ajudaria muito Na Série B E até esse momento Ele só foi especulado No Goiás e no Vitória Os clubes aqui do Brasil Em 2024 Bora começar o nosso vídeo De hoje Para falar ainda Sobre a possibilidade De reforços para o Goiás Ué Guilherme Mas a janela de transferências Não está fechada De fato está sim Ela se encerrou Ainda no último dia 19 de abril O Goiás não pode contratar Mais jogadores Que estão empregados Ou seja Um empréstimo Como tentou Na situação envolvendo Rossi O Benítez Também do Atlético Paranaense Esses não Porém jogadores Que estão livres No mercado Na entrevista Que eu fiz Na coletiva de imprensa Do Lucas Andrino Na última terça-feira Ele me revelou Que os jogadores Que poderiam ser contratados Agora Ainda seguindo Aquele mesmo critério Da CBF Nas últimas Três temporadas Onde Quando a janela De transferências Fechou agora Em abril Volta a ficar disponível No dia 10 de julho Dentro desse período Os clubes Podem contratar No máximo Três jogadores Que estão livres Do mercado da bola Segundo o Lucas Andrino Esse período Dos jogadores livres Tem que ser Do dia 11 de janeiro Para trás O dia 11 de janeiro Foi quando reabriu A janela Para inscrições Aqui no Brasil Ou seja Do dia 11 para trás Os jogadores livres Podem fechar Nesse período Foi a resposta Que eu tive Do Lucas Andrino Porém Pesquisando um pouco mais Segundo informações No site Folha Press Existe a possibilidade De contratar jogadores Desde que eles estejam Desde que eles Tenham rescindido Ou encerrado Seus contratos Com qualquer clube Enquanto a janela De transferências Ainda estava aberta Ou seja Essa segunda janela Que teve agora Foi para os jogadores Dos estaduais Que jogaram Os estaduais Então jogadores Que atuaram Nos campeonatos Estaduais Encerraram o vínculo Até o dia 19 de abril Pelo menos Segundo informações Da Folha Press Podem fechar Eu vou trazer Jogadores Das duas possibilidades Quero trazer aqui Para vocês Não há grandes nomes Os jogadores Mais badalados São no perfil Por exemplo Do meio argentino Javier Pastore Você lembra dele? Aquele mesmo Ex Paris Saint Germain Ex Roma Também no futebol Argentino Jogou muita bola O Pastore Hoje tem 34 anos De idade O último time dele Foi no ano passado Ainda Pelo Qatar SC Sete partidas E um gol marcado A questão É que Jogadores como o Pastore Até mesmo o Alexandre Pato Um nome também Que foi especulado No Goiás Seria uma contratação Nesse sentido Muito mais No aspecto de mídia De marketing mesmo De vendas de camisa Por exemplo Chamar atenção Do que propriamente Dentro de campo Não quer dizer Que esses jogadores Não são bons de bola Mas que eles não vinham Jogando com grande frequência Então atletas Como o Pastore Como o Alexandre Pato Eu vejo que seria Um tipo de contratação Mas Olhando pelo lado Estratégico da coisa Aquela questão De você ter um jogador Badalado no seu elenco Que não faz mal Você fazer uma Duas contratações Assim Olhando a temporada Mas nesse momento Eu não vejo como ideal Obviamente O Pastore é melhor Que qualquer jogador Que está atuando Nessa série B Mas Não vem jogando Com frequência Foram sete jogos Só no ano passado 2022 Apenas 15 jogos 2021 Cinco partidas 2019 15 2018 17 Então a última vez Que ele jogou Mais vezes Foi na temporada 17 18 37 jogos Naquele ano Pelo PSG Então nessa média De 15 17 jogos É complicado Você contratar um jogador Nesse perfil Fora isso Um jogador caro Para caramba Lá no Qatar Ganhava mais de um milhão Por mês Foi até especulado No São Paulo Acabou que não evoluiu Está livre no mercado Hoje Outros dois argentinos Que quero comentar Aqui no vídeo Também Que são jogadores Mais modestos Mas que estão Ainda no sopa Também no mercado Da bola Primeiro deles O Joel Lopes Meia argentino De 27 anos De idade Pode fazer uma função Como meia central Meia esquerda Também Estava por último Num clube peruano Da primeira divisão Chamado Atlético Grau Foram 24 jogos 4 gols E 3 assistências Já jogou Por exemplo Pelo Emelec Lá em 2018 2019 26 jogos 1 assistência Revelado pelo Rosário Central 13 jogos em 2018 Mais 6 em 2021 Estava nesse time O Atlético Grau Desde 2022 Naquela temporada Por exemplo Foram 6 gols E 10 assistências Não é nenhum grande craque Mas é uma opção Em Argentina Também Que está livre No mercado da bola E pode fechar Com qualquer clube Aqui do Brasil Também Da mesma forma O Brian Farioli Acho que essa pronúncia É correta Meia argentino 26 anos de idade 1,80m Revelado nas categorias De base do Colom Em 2020 Passa também No Arsenal de Sarandita Teve até uma boa temporada Em 2021 Marcou 3 gols E deu 3 assistências E o último time dele Foi o Central Córdoba O Central de Córdoba Na primeira divisão Do Campeonato Argentino Do ano passado 42 jogos 2 gols marcados E 2 assistências É uma outra opção Razoável E da Argentina Geralmente mais um meia Um segundo meia Parecido por exemplo Com Rafael Gava Em questão de movimentação Então são essas as opções Não há grandes alternativas Colombiana Peruano Não existem grandes jogadores Hoje Livres no mercado Uruguaios também não Então seriam Essas as alternativas Livres hoje No mercado da bola Encaixando dentro desse período Livre antes Do dia 11 de janeiro Pode deixar sua opinião Aqui embaixo Nos comentários O que você pensa A respeito desse assunto Atletas livres Gringos Enfim Essa possibilidade Do Goiás Ainda de se reforçar Eu não iria muito Afoito agora Buscaria Acho que eu iria Eu contrataria Só o Alex Teixeira Sendo bem sincero Aqui com vocês Eu buscaria o Alex Teixeira Talvez um outro ponto Mas tem que olhar Muito bem Talvez o Alex Teixeira E o Matheus Vargas Mas para a janela Do meio do ano De julho Aí sim O EAS precisa ir no mercado E trazer essa opção De velocidade Vamos ver Tem muito jogo Ainda pela frente Até lá Mas foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Não esqueça de deixar Se inscrever em nosso canal Ativar as notificações Conferir o canal de cortes Com trechos mais curtos De cada um dos vídeos Logo aqui abaixo Na descrição